Olá, você meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui novamente para apresentar para você essa maravilhosa casa aqui no Parque Acalanto pessoal você precisa ficar comigo até o final do vídeo para conhecer esse imóvel em todos os detalhes pessoal, se trata de uma casa de 4 quartos, sendo duas suítes, 278 metros de área construída e 513 metros de lote, pessoal, isso mesmo, 513 metros de lote aqui no Parque Acalanto pessoal, adentrando o imóvel nós temos aí essa fachada fantástica, uma fachada bem clássica nós temos aqui uma frente muito grande, adentrando o imóvel pessoal, aqui pela parte comum nós temos a primeira sala, uma sala do tamanho excelente, a casa é na laje temos aí um projeto de rebaixamento riquíssimo em armários temos uma sala do tamanho muito bom, a nossa esquerda temos esse lavabo com um excelente tamanho, um lavabo de um tamanho excelente como você pode estar observando, um lavabo de um tamanho muito bom vários detalhes em madeira de lei aqui pessoal, nós temos esse detalhe aqui, a nossa esquerda nós temos essa cozinha, uma cozinha maravilhosa uma cozinha do tamanho excelente, como você pode estar observando riquíssimo em armários pessoal, o Parque Acalanto, quem não conhece, foi um dos primeiros modelos de condomínio fechado aqui da cidade de Goiânia, ele fica localizado aqui, bem próximo ao Parque das Laranjeiras região de fácil acesso, apenas 4 minutos do Shopping Flambonhã 3, 4 minutos do Shopping Flambonhã vindo aqui pessoal, para o fundo, nós temos aqui, escondido aqui no canto a comunicação que vai sair lá na frente do imóvel então temos aqui, o imóvel é totalmente descolado ele não tem ligação nenhuma com os lotes laterais temos a central de gás aqui no canto voltando aqui, nós temos essa visão aqui da cozinha onde nesse canto, onde eu passei aqui agora você pode estar colocando a mesa de jantar temos esse espaço de circulação riquíssimo em armários saindo aqui da cozinha, nós temos essa visão dessa sala uma sala ampla, muito bem ventilada, muito clara temos um corredor de acesso à parte íntima onde nós temos aqui, à nossa direita o primeiro quarto, com janelas convenesianas temos aqui um quarto de tamanho excelente armário, neste quarto, basta apenas colocar as portas aqui, à nossa direita nós temos o segundo quarto que no projeto original, esse segundo quarto era o quarto suíte do casal então a suíte originalmente era neste quarto hoje ficou uma outra suíte mais à frente aqui nós temos o terceiro quarto você pode reparar que todos os quartos pessoal é riquíssimo em armários o terceiro quarto também conta com dois armários um projeto de rebaixamento do teto com a iluminação planejada e aqui pessoal, agora ao fundo nós temos a suíte master a suíte do casal temos o banheiro social aqui no canto que faz atendimento aos últimos dois quartos e aqui ao fundo pessoal, nós temos aqui a suíte do casal onde nós temos um tamanho excelente esse pequeno rack aqui mais aqui à frente temos esta visão do quarto de casal o quarto ficou maravilhoso nós temos aqui o closet do imóvel no tamanho excelente e aqui ao fundo pessoal, nós temos a banheira de hidromassagem com chuveiros também ótima disposição, aqui no canto foi colocado chuveiro com nicho por isso que eu falo para você pessoal, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo e aqui para você conhecer esse imóvel em todos os detalhes pessoal voltando aqui pessoal, para a parte comum nós temos aquela sala que é a primeira sala agora nós temos acesso à segunda sala que pode ser a sala de televisão a primeira ali é a sala de estar ou sala de jantar e aqui pessoal, nós temos a parte do lazer do imóvel onde foi todo alocado aqui no canto temos uma piscina maravilhosa alocada aqui uma piscina do tamanho excelente temos aqui as vagas de garagem nós temos aí aproximadamente quatro vagas, tá? sendo três delas cobertas e uma descoberta mais à frente, olhando aqui, você tem esta visão aqui ó da lateral do imóvel, nós temos essa área de lazer magnífica para você e aqui temos a piscina e ali à frente a gente vai estar vendo a parte de churrasqueira então recapitulando pessoal, é uma casa de quatro partes sendo duas suítes 278 metros de área construída e 513 metros de lote aqui no Parque Acalanto ficou interessado? no WhatsApp 4101-2277 curta a nossa página no YouTube não se esqueça de se inscrever no nosso canal pessoal clicando aqui embaixo porque eu pessoal quero ver você de casa nova ah, e um detalhe esse imóvel também conta com a sauna aqui no canto então pessoal, entre em contato hoje mesmo e garanta a gente sua visita para conhecer e ficar encantado com esse imóvel e aí e aí